Oi gente, o vídeo de hoje é uma tag, é a tag não provoque. Eu tô aqui com o meu notebook, tô com as perguntas. Eu vi que muitas meninas responderam essa tag, eu achei super bacana, muitas assim. Eu podia falar pra vocês, ah não, eu me inspirei no vídeo de tal menina, mas na verdade praticamente todas que eu sigo, inclusive uma que eu gosto bastante, que o blog dela é Não Provoque, eu tô curtindo ela pra caramba, vou deixar o... agora eu não me lembro o nome dela, mas o canal dela é Não Provoque, ela tem um blog, ela é ruivinha, linda também, eu super me inspiro no cabelo dela e adoro o canal dela, já falei, né? Vou deixar o link embaixo, e ela fez justamente essa tag, Não Provoque. E eu tô aqui com as perguntinhas e eu vou responder. Vamos lá, são oito perguntas no total. Um, você é calmo ou estressado? Eu sou mais estressada do que calma, na verdade. Não estressado, estressado, mas porque eu tenho muito... eu sou virginiana, né? Já começo explicando, né? Eu sou do signo de virgem. Então isso faz com que eu queira as coisas sempre do meu jeito, entendeu? E eu tenho muito problema com controle, assim, eu tenho a necessidade, assim, de sentir que tá tudo na minha mão e que eu consigo, sabe, arrumar e que o meu modo de organização é o melhor modo de organização. Então, assim, eu ainda tô trabalhando nisso. Isso, às vezes, esse excesso de preocupação com a organização me deixa um pouco estressada e é meio que diariamente. Então, assim, mas no momento eu tô tentando realmente relaxar porque, na verdade, é uma ilusão o tal do controle, porque, na verdade, você não tem controle de nada. Então, realmente, é uma completa ilusão você achar que pode ter controle, você achar que tem controle de alguma coisa. Não. Então, eu tô tentando trabalhar isso comigo mesma e deixar de ser tão estressada. Mas, é, na maioria das vezes eu sou muito preocupada. Eu diria não estressada, mas preocupada todo o tempo de que tudo saia perfeito, sabe? Isso também vai muito bacana. Dois, o que tira você do sério? O que mais me tira do sério é quando uma pessoa fala que vai fazer tal coisa e não faz. E isso é o que mais me acontece. E eu não entendo. Tipo, assim, ninguém obriga a pessoa a falar, entendeu? Uma vez que você fala, olha, Karine, vou fazer tal coisa ou faço alguma coisa pra você ou te ajudo com tal coisa ou te, sei lá, ou enfim, qualquer coisa. Uma vez que você fala, tipo, ninguém te obrigou a falar, entendeu? Eu não obriguei a falar, ninguém que tá em volta obrigou a falar. Se você falou, se prontificou a falar, então faça, entendeu? E se você não queria fazer, era só não ter falado, entende? Isso me acontece muito e isso me irrita bastante. É, o que sua família faz quando te deixa, o que a sua família faz que te deixa irritado? A minha família? No caso, o Nicolas, minha família, né, aqui. Bem, as crianças, óbvio, que me deixam irritado, eu tenho que falar 90 mil vezes a mesma coisa, né? Então, agora eu já tô começando a contar. Tipo, às vezes eu falo alguma coisa pras crianças, olha, para de fazer isso, por exemplo, para de brincar de lutinha, né, que eles têm essa mania. Pare de brincar de lutinha. Aí eu falo uma. Aí na segunda eu já falo, olha, a segunda vez que eu tô falando, pare de brigar, brincar de lutinha. Olha, a terceira vez, eu já falo para eles, porque às vezes eles se esquecem, né? Ah, não, a mãe falou uma vez só. Ah, não, a mãe falou só duas vezes. Não, eu falei 15, entendeu? Então eu conto para eles, para eles perceberem, olha, eu tô falando já, faz oito, oito vezes que eu falei, entendeu? E agora eles estão percebendo, ó, é verdade, a mãe já falou três vezes, nossa, a mãe já tá falando quatro vezes. Então eles começaram a perceber. E isso antes me irritava, porque eu só falava, falava, falava e daí dava impressão que eles não... daí quando eu ia perguntar, sabe quantas vezes eu falei isso para você, Nicolas? Aí ele ficava, ah, duas, tipo, não foi duas, foi umas oito, entendeu? Então hoje eu já peguei essa técnica de contar para eles, olha, é a segunda vez que eu tô falando, olha, é a terceira vez que eu tô falando, olha, é a quarta. Aí eles já se tocam, nossa, a mãe falou quatro vezes, entendeu? Então isso não me irrita mais, porque eu já comecei a colocar essa técnica, mas isso me irrita. Por qual motivo você e seu namorado, marido, né, no caso, mais brigam? Pelo que a gente mais briga? Burocracia. Coisa burocrática. Tipo, ele não gosta de resolver nada burocrático, assim, tipo, documentação, a gente tá com um perrengue, acho que até falei num outro vídeo, a gente tá com um perrengue na receita que a gente tem que resolver, que não adianta, não tem como fugir, e o Paulo detesta, detesta qualquer coisa que envolva papel, papelada, ir até o lugar, esperar na fila, preencher formulário, tipo, sabe, qualquer coisa que envolva esse tipo de, qualquer burocracia, ele detesta, ele foge. E às vezes é muito estressante, isso me irrita, e às vezes a gente discute, porque eu também não gosto, não é que eu goste, eu também não gosto, mas eu sei que eu não consigo fugir. Então eu prefiro mil vezes, tipo, fazer de uma vez, fazer o mais rápido possível pra me ver livre daquele problema, sabe, eu não gosto de ter que ficar pensando naquele problema várias vezes. E ele não, ele já é o contrário, ele prefere deixar o mais que ele pode, tipo, resolver quando não tem mais jeito, entendeu, quando, tipo, não tem outra saída, aí é quando ele resolve. E eu já não, eu gosto de resolver bem antes, porque daí eu já me vejo livre e já nem penso mais no assunto. Então às vezes a gente briga por causa disso, porque tem muita coisa que eu dependo que ele resolva, e eu tenho que meio que eu brigar, vamos, vamos, faz, faz, sabe. E ele, não, deixa, eu não tive tempo, esqueci e tal. Então isso a gente briga bastante. Já brigou com os seus amigos? Já brigou com os seus amigos? É claro que eu já briguei com os meus amigos, vivem brigando com os meus amigos. É normal, eu acho que desde que a gente, sei lá, gosta ou se importa, né, com as pessoas, a gente briga. Eu acho que quando uma pessoa não briga é porque ela não se importa. Tipo, você na hora de comentar, de falar alguma coisa, você quer às vezes dar o toque ou, né, ou ver que a pessoa tá fazendo uma coisa que você ache que, né, ou que a pessoa precise de um outro ponto de vista e você acha que você pode ajudar de alguma maneira. Às vezes aquela pessoa, né, toma errado, né, o teu ponto de vista, enfim. Mas eu acho que é normal, eu acho que a partir do momento que você gosta de uma pessoa, é normal você às vezes brigar. Então é lógico que eu brigo com os meus amigos. O que mais te incomoda na internet? A coragem das pessoas me incomoda na internet. Eu acho que as pessoas na internet têm muita... Não é coragem, eu chamaria como cara de pau, assim. Eu acho que as pessoas na internet, elas se dão muito o direito e têm muita cara de pau de se intrometer em coisas que não competem elas ou falar coisas que normalmente elas não falariam. Tipo, respeito aí, sabe, na internet é complicado porque as pessoas, elas se dão o direito de não ter respeito na internet, sabe? Às vezes, tipo, a maneira que você fala com a pessoa ou xinga ou tal, tipo, meu, quem é você? Você nem conhece a outra. Às vezes nem eu tô envolvida, às vezes eu tô só vendo um post e eu vejo pessoas xingarem a outra e eu falo, meu, o quê? Tipo, sabe que eu duvido que se a pessoa estivesse ao vivo, todo mundo conversando igual tá conversando ali, eu duvido que a pessoa falaria aquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que a internet às vezes deixa a pessoa muito segura e de fazer qualquer coisa, entendeu? E ninguém nunca vai falar nada, tipo, então isso eu não gosto na internet. Já brigou ou bateu em alguém? Já. Eu tinha... quantos anos, meu Deus? Não, já brigou, eu brigo o tempo todo, no caso, bater, né, você tá falando. É... de bater, eu lembro uma épica, assim, minha, agora eu não lembro de todas, não que eu bati em muita gente, mas eu lembro de uma épica, assim, que me, né, que me marcou, que foi quando eu tava, acho que, na sétima série. É, eu tava na sétima série. Sétima ou oitava? Não, sétima. Ou oitava. Não, eu já tava, acho que, no segundo grau, já. Já tava, acho que, no segundo do segundo grau. É, acho que eu já tava no segundo do segundo grau. Deve até uns 15 anos. E tinha um menininho que me pentelhava o tempo todo, eu lembro até hoje, ele era bem loirinho, cabelinho, bem lisinho. Diego, o nome dele. Diego, lembrei. Nossa, veio assim. Ele era, tinha o cabelo lisinho, bem loirinho, e ele não era da minha sala. E ele ficava, todo o intervalo, ele ia pro corredor e ficava me enchendo o saco. Eu também ia pro corredor, todo mundo ia pro corredor no intervalo. E ele ficava me pentelhando, me pentelhando, me pentelhando. E eu tinha um professor que a gente sempre conversava, que ele era super meu amigo, e ele via que aquele menino ficava pentelhando o tempo todo. E ele chamava atenção, só que o menino não tava nem aí. Teve um dia que eu agarrei nos cabelos, o menino tinha o cabelo em chanel, assim. Eu agarrei no cabelo dele e comecei a bater. Bater, bater, bater. Só sei que esse professor viu, ele tava na sala dos professores, que era bem perto. Ele olhou assim, olhou batendo no Diego, e ele pegou e fechou a porta, assim, pra nenhum outro professor ver, sabe? Ele pegou e fechou a porta, deu um dia. Tipo que ele não tava vendo. E deixa eu ir batendo o menino. Bati, 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 até que o menino começou meio que a chorar, e eu parei. Aí o menino, nunca mais, nunca mais me pentelhou. E ninguém ficou sabendo, os professores não ficaram sabendo, aquele professor só que viu e fechou a porta na hora, assim, virou. Tipo, sabe? Não vi, não sei, entendeu? E deixou bater no menino. Mas é que ele sabia que o menino realmente me pentelhava. Ele, tipo, bullying, assim, o negócio, sabe? E tipo, eu fui aguentando, 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 até que chegou uma hora que, meu, quer saber? Bati no menino, resolvi o problema. Qual foi a última discussão que você teve e qual o motivo? Foi com meu marido, foi acho que ontem, 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 que justamente por causa disso. A gente tá com um problema pra resolver e burocrático aí. E eu preciso que ele resolva lá, eu precisava que ele, ele ontem resolveu daí, mas ficou bravo comigo, a gente meio que brigou. Porque realmente ele vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, né? E ontem eu falei, porra, não sei que eu briguei bastante. Enfim. Mas, mas assim, eu sou meio estressada, eu acho que eu devia, eu acho que eu tenho que trabalhar mais o meu lado mais calmo. E foi o que eu falei com relação ao controle, na verdade eu não tenho controle de nada. Esse negócio de burocracia, eu conversei com ele, ele também sabe que ele tem que trabalhar nisso, porque, sabe? Tem coisa que não tem como, gente, sabe? Burocracia é uma merda, é o, sabe? É ser adulto, entendeu? Fazer o que? Né? Tem essas merdas de, entendeu? De você ser adulto, ter casa, ter carro, ter, sabe? Coisa que você tem que, sabe? Render, né? Que você tem que, né? Enfim. Fazer o que? Né? É uma merda, é, mas, entendeu? É, se você não faz, ninguém faz e você cifo, entendeu? Então, assim, a gente tá ajeitando, mas isso me irrita. É essa tag, gente, super facinho, né? E nem sou tão estressada assim, você vê? Uma virginiana estressada, imagina, o que é isso? É isso, gente, e beijo e até o próximo de Papo com a Cá. Tchau, até mais!